Pesquisadores brasileiros comprovam presença do coronavírus no ar. Nicole Fusco, como foi feito o estudo? Adriana, os cientistas do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais analisaram dois hospitais de Belo Horizonte, além de ambientes externos como pontos de ônibus. O ar foi sugado por equipamentos e passou por membranas filtrantes. As coletas foram feitas em dois momentos diferentes da pandemia, entre 25 de maio e 4 de junho em um hospital e entre os dias 9 de junho e 17 de julho no outro hospital. Já os ambientes externos foram monitorados de 25 de maio ao dia 6 de agosto. Com isso, a pesquisa conseguiu verificar a presença do coronavírus em cinco amostras por meio da identificação do código genético. Elas foram encontradas todas no segundo hospital, em quatro ambientes, entre eles o CTI. Em uma das salas onde o vírus foi identificado, havia inclusive uma ventilação natural, mas pouca circulação do ar. Nos ambientes externos, não houve amostras que contivessem o vírus. Esse estudo reforça o alerta para o risco existente em locais mal ventilados ou então com pouca circulação de ar. Um artigo com os resultados desse estudo foi publicado na última edição da revista Environmental Research. A escolha de realizar a pesquisa em hospitais não foi por acaso. É que nesses ambientes, os cientistas sabiam que haveria a presença de pacientes contaminados e de pessoas com equipamentos de proteção individual, como as máscaras. Os pesquisadores chamam a atenção para dois fatores. O agravamento da pandemia no início do segundo semestre, aumentando a taxa de ocupação de leitos e a presença de um sistema de circulação de ar menos eficiente. Diante das evidências científicas que o coronavírus está no ar, os autores acreditam que deveriam ser pensadas estratégias mais efetivas para evitar a transmissão da Covid-19 pela rota aérea. Isso porque o risco existe mesmo que as pessoas estejam distantes umas das outras ou até mesmo depois que a pessoa contaminada tenha deixado o ambiente. Por isso, o risco em locais sem uma ventilação eficiente, como casas de show ou bares, é alto, por exemplo, né, Adriana? Obrigado.